Vai descontar por um ano os empréstimos consignados, uma carência de um ano dos descontos dos consignados. Então isso vai representar 2 milhões e meio de reais por mês a mais para o hospital Evagérico durante um ano. É um fôlego que o hospital vai precisar e a conversa com a presidente em exercício, doutora desembargadora Ana Carolina Zayda, foi para que esse dinheiro fosse destinado para assistência à saúde. É para que o hospital possa voltar a ser o que ele já foi, um orgulho para toda a nossa cidade. É isso, obrigado, uma boa conferência a todos vocês. Agradecemos ao doutor Adriano Massuda pela presença e também pela sua fala. E ele está indo então para uma outra conferência neste momento. Nós vamos dar seguimento à nossa conferência e agora passamos a palavra ao senhor Adalberto Prato. Amém.